Ora então, chegámos mesmo agora ao final desta maratona intitulada dia 1D do ano 90, das World Series of Poker 2022, e comigo tenho Sérgio Coutinho. Eu sei que ele é claramente o chip líder daquilo que foi a nossa presença aqui neste dia, presença-luz, obviamente, e vamos ver, eu diria que tu estás lá para cima do que toca à chip count total do dia. Não vos vou dizer quantos portugueses passaram, porque ainda estamos aqui a fazer contas, mas dá-me ideia que serão 10 ou 11. Apanhei logo o Sérgio, vamos então falar. O meu amigo ali, que estava a fazer reportagem em inglês, disse-me assim, Your friend is destroying over there, e eu já vi, primo, obrigadinho. Foi mesmo assim, não é? Sim, para começar tive muita sorte na mesa, a mesa foi muito boa. Como as suas ilusões todos, não é? Sim, basicamente, aquelas pessoas que estavam a ver o sonho de jogar o mini-evento, apanhei-os, foi uma mesa muito boa. E depois também tive o joguinho, tive o joguinho para caramba, não é? Tivemos muita coisa, e eles tiveram para pagar. E eles tiveram para pagar, e pagaram mal, pagaram bem, e tive coolers a meu favor, desta vez. Desta vez. Hã? Uma vez, uma vez. Uma vez, e era o que importa, não é? É isso aí. Era o que importa. Este é aquele que um gajo semeia durante um ano para vir colher aqui, não é? Pois. Sérgio, isto não é a primeira vez que tu jogas, não é? Estavas-me aqui a dizer que eles estavam, basicamente, a ver o sonho. Eu acho que deve ser o sonho da esmagadora maioria dos jogadores que joga póker. Se não é, é porque andam com as coisas, de torneios, porque andam com as oportunidades um bocadinho trocadas, que eu acho que este torneio é muito diferente de um EPTI. E tu poderás dizer isso melhor do que a prova já. Jogaste tanto muita coisa de um lado, como muita coisa do outro. Isto não quer dizer nada, estamos a falar de um dia 1, mas a tua stack, eu diria que isto é quase uma stack de passagem a um dia 3. Não estou a inventar muito, não é? Pronto. Na normalidade pode acontecer. Mas nunca se sabe, não é? Ainda é um longo caminho e não quero pensar no dia 3, quero pensar nível a nível. É isso mesmo. E tentar jogar, adaptar-me bem à mesa que estou e é um longo caminho e não penso nisso. Penso que estou feliz hoje e vamos ver. Amanhã não? Vamos ver sexta-feira, não é? E sexta-feira vamos ver. Amanhã é dia de descanso. Sérgio, eu até escrevi lá no report que tu estavas, tipo, assim na mesa, assim para os gaios. Falámos depois ali no break, que realmente estavas, que eu disse, pá, se tu não tivesse os dentes eles também não sabiam, porque nunca os tinhas mostrado. Vi que no final do dia a coisa já estava diferente, já falavas com eles e tal. Disseste também no break, pá, vou tentar fazer ali alguns amigos, não dá. O Fred dizia também, pá, que era uma boa ideia porque os gaios gostam de falar. Dizes só qualquer coisinha que eles depois até te contam a cor das cuecas e tudo. Eles dizem, as mãos dizem tudo. Mudaste ali depois um bocadinho de estratégia, não foi? Não, no início do dia, quando chega uma mesa, gosto de estar sempre atento, pelo menos na primeira meia hora ou uma hora, para saber de tudo e depois relaxa um bocado, já vejo mais o telemóvel e isso e já falo com as pessoas, mas no início gosto de ver todos os pormenores. Também ocuparam as modas, não é? É, e gosto. Foi mais por causa disso, o ar não era de zangado, nem era de mau, era tipo de atento, era um olhar de atento. Precisamente, eu compreendo isso, mas uma coisa é o que é, outra coisa é o que transparece. Não, um gajo, a gente não sabe o que é que vai dentro da tua cabeça. Temos, obviamente, alguma ideia, mas não deixa de ser engraçado, porque tu, quando estavas com essa toada, a mesa teve assim muito, como é que dizer, acho que a própria mesa também estava, de repente tu começas a abrir ali um bocadinho o sorriso e os gajos também já falavam e tal, e não sei o quê, e disseram, ah, muito obrigado, está aqui um amigo português e toma lá as fichas também. Acho que conseguiste safar um bocadinho também aí com essa parte, não é? Já está a abrir o... Sim, quando comecei a falar mais com eles, comecei a tirar mais informação e facilitou-me em alguns spots nas minhas decisões. É isso mesmo. Pessoal, está aqui, o homem está a explicar como é que se joga o main event, fazemos uma cara assim, fazemos uma cara assim, vamos buscar as fichas, teve joguinho, ele assumiu, assumiu hoje, que teve joguinho, 267 mil fichas, eu diria que há muita gente que assinava já em cruz, passaram o dia 3 com estas, o Sérgio não o vai fazer, vai descansar e vai voltar aqui em grande. Queres mandar os beijinhos lá para casa? Não vale a pena, estás mandando no telemóvel, não é? É, eu mando isso, ele manda no telemóvel, eu também mando no telemóvel, mas o que vou mandar por aqui é o convite para que estejam aqui presentes a partir das 19 horas em Portugal, 11 de Las Vegas, dia A, B, C, tenho que ver isto que isto agora está um bocado complicado, A, B, C, vamos ter aí alguma malta em jogo, não aquela se calhar que eu queria, queria ter muitos mais, mas pronto. Alguns já estão, como é que ia dizer, em carteira, mas estás jovens, estás por Las Vegas, ainda queres jogar, amanhã vais ter dois níveis de leite reggae, à partida a coisa seria para acabar no princípio, ou seja, no shovel of the pendulum, não, há dois níveis e então, se tens aí 10 mil de sobra, não é? Só vai chegar ali e pimba, pagas e jogas. Vai ser o maior de sempre. Sim. Epá, eu acho que hoje é capaz de já bater lá, eles não divulgam os números, um gajo anda aqui um bocado às escuras, faz as contas, mas acho que sim. Acho que estamos aqui a participar numa edição histórica das World Series. Epá, agora vamos ver se sacamos aqui algum gravete, não é? É verdade. Vamos ver, vamos trabalhar, vamos trabalhar para isso. Um se trabalha de um lado, eu trabalho por outro, lhe dar aqui alguma força, uma força anímica, quando é necessário, dizer uma baboseira ou outra, pronto, porque também é a melhor forma de ser. E é isso. Meus amigos, fico o convite, voltem amanhã e durante o dia, enquanto nós vamos aqui dormir, vocês podem ver tudo no pogrpt.com. Obrigado.